Tudo bem? Olha só, é verdade. Eu estou processando o pastor Silas Malafaia. Primeiro porque o que ele fez é crime e a gente não pode deixar mais esse tipo de crime passar impune. Esse crime que ele vem cometendo já há um bom tempo e ninguém faz nada, mata milhares de pessoas. Então a gente não pode deixar mais que esse tipo de coisa aconteça. Eu estou aqui representando muitas pessoas que se sentem agredidas e se sentem acuadas com o ódio que ele emana principalmente nas redes sociais. Então a minha missão é essa, é um legado que eu quero deixar, que mais pra frente outras gerações não passem pelo que a gente está passando hoje. Eu hoje vou sofrer as consequências de estar lutando por isso, mas outras pessoas não vão passar por isso mais, se Deus quiser. O meu filho não vai passar por isso, se Deus quiser. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.